Falei com Lula há 15 dias, agora temos mantido comunicação permanente com Celso Amorim e com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Presidente Lula, presidente Petro, presidente Lopes Obrador estão trabalhando juntos para que este respeite a Venezuela, para que os Estados Unidos não façam o que estão fazendo. Emitiram um comunicado de imprensa muito bom ontem. Muito bom. Parabéns ao presidente Petro, Lopes Obrador e Lula. Agradeço. Por toda a Venezuela, eu agradeço Lula, Petro e Lopes Obrador. Duas horas após as declarações dos presidentes de Brasil, Colômbia e México, veio a declaração de Blinken. O que Blinken fez foi responder à tentativa soberana desses três países latino-americanos de evitar danos à Venezuela. Aí está a comunicação de Nicolás Maduro envolvendo Lula nessa tramóia das eleições lá na Venezuela. A fraude que a oposição conseguiu provar que é uma fraude. E Maduro até agora não conseguiu provar que ganhou as eleições. E nem vai conseguir, porque foi tudo feito de maneira para que ele ficasse no poder. E ele está contando com Lula para isto se tornar a verdade. Para que esta narrativa seja a verdadeira como Lula o ensinou quando ele esteve aqui no Brasil. E recebido como chefe de Estado, que foi uma vergonha para nós brasileiros e para muitos de outros países que tem como o Maduro um procurado pela justiça internacional. E a cabeça dele está a prêmio por 15 milhões de dólares. É uma vergonha. É uma vergonha.